Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três é um, é dois, é três Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro é um, é dois, é três, é quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana Viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like